Mãe, tu não faz nada mesmo, não? Às vezes eu escrevo umas porcarias. Vamos falar de você. O que você quer saber? Ah, aquele papo lá de que o homem na minha idade trata bem... Ah... Essas marcas no seu corpo, são o quê? Ah, meu pai e meus irmãos fingem que têm ciúmes de mim. Aí eles fazem o que podem pra eu me machucar. Faz tempo que eu não venho atrás. E você. Assim? De dia? Muito tempo. Quando eu venho, vem a noite. Bebendo. Pensando na morte.